O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Trupa chegou na noite de 18 de setembro de 2016. O processo do Lula foi marcado por revir a volta da Polícia Federal de Curitiba. Eu tô disposto a voltar a andar por esse país. Ele amou as pessoas e cuidou da sua nação. Por causa da intervenção política, eles colocaram o presidente em detenção. Ele era o protetor da Amazão, agora o Amazão está cairando. Para as pessoas indígenas, truthos e rights, sim, Lula costumava lutar. Free, Lula Libre, free up Lula. Free, Lula Libre, free up Lula. From São Paulo to Rio de Janeiro, the people cry, Lula Libre. Yes, I can hear them saying, free up Lula now, yeah. From Copacabana and the favelas, even Belém and Fortaleza.